No vídeo de hoje eu quero tentar entender o absurdo sucesso de Hollow Knight Em terras distantes, pronuncie o seu nome com reverência e lamentação Pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens E mesmo assim você cumpriu o desafio Tive a vigilância mais pálida, você ensinou Nós mudamos, instintos básicos foram resgatados O mundo que você deu para insetos e bestas como eles nunca sonharam O mundo que você deu para insetos e bestas como eles nunca sonharam Oh esta caindo! Tá caindo Nossa senhora Só arrebentou os dois O olho nessa queda Rapazinho é o bichão mesmo Então tá aí rapaziada Talvez o jogo mais pedido Da história do meu canal Hollow Knight Agora é bom vocês explodirem esse vídeo de like, hein Olha, rapazinho já tá na gruta sinistra Ó, tem um bichinho aqui, hein Olha aqui bichinho Centabulé no Pokémon, fi Caraca, mano Parece, sei lá O mundo submerso Da hora pra caramba Ó, dá pra pular aqui Pular aqui Famoso Metroidvania, fi Olha Rapaz tá encapetado Sai destruindo o cenário inteiro Olha, arrancando as gramas Arrancando os ossos Matando as moscas Quero ver se o Ibama bater aqui na porta Quem que vai preso Olha, mais mosca, galera Mais mo... Tem nem dois minutos de jogo Eu já consegui morrer O que que é isso aqui? Seres superiores Essas palavras são apenas para vocês Sua grande força os marca entre nós Concentre sua alma E vocês poderão alcançar proezas Das quais outros só podem sonhar Ah, é uma habilidade nova Pra eu não faço a menor ideia de qual que é A mosca, a mosca A mosca varejeira Isso aí, fi É pneu parado É dengue na certa Olha só Tem umas flores bonitas aqui Dá pra arrebentar? Como é claro que dá Você vai ver, ô cabiçudinho Já já o Ibama tá batendo aqui na porta, fi Olha Arrebentou o cristal de graça O chão tá estressado Tá grosso Eu nem sei se eu tô indo pro lugar certo Mas eu tô indo Ah, agora eu posso segurar foco Olha Virou super saiadinho O que que é isso? O lugar tá podre Tá desmoronando tudo Plataforminha Jesus amado Olha os espinhos caindo Aqui tem uma madeira Que é claro que nós vamos arrebentar Opa Você quer poder novo? Além deste ponto Te espera A terra de rei E criador Cruze este limite E obedeça Nossas leis Seja testemunha Da última E única Civilização O reino eterno Halo Nest Já entendeu, né cabiçudinho? Vamos parar de arrebentar as coisas Para de arrebentar as coisas Caraca, mano Tem um portão gigante aqui Não, cabiçudinho Não é possível que você vai Cabiçudinho, para Para com isso Eles vão prender nós, tipo Olha, tá arrebentando tudo, gente Olha o que que o animal fez Cara, isso que parece muito Sei lá, um mundo abandonado E ele realmente não quebra as pernas Alô? Tem alguém aí? Bom, pode estar aceso, então Pelo menos alguém tá pagando a conta de luz Opa, opa, opa Chegamos em Dirth Mouth A cidade desvanecente Nossa Palavra bonita Nunca eu vou falar na vida Aí, galera Achamos outro cabiçudinho Olá, viajante Eu sou um inseto ancião Receio que só tenha eu para oferecer as boas-vindas A nossa cidade está silenciosa Como pode ver Pelo menos tá eletrificada Já alguma coisa Os outros residentes Todos eles desapareceram Desceram por aquele poço Um por um Para as cavernas abaixo Havia um grande reino embaixo de nossa cidade Há muito tempo Caiu em ruína Mas ainda atrai pessoas Para suas profundezas Riqueza Glória Iluminação Aquela escuridão Parece prometer Todas as coisas Tenho certeza Que você também busca Seus sonhos lá embaixo Bem, tome cuidado É um ar doentio Que enche o lugar As criaturas Ficam loucas E os viajantes São roubados De suas memórias Talvez sonhos Não sejam tão bons Afinal de contas Eita preula O poço é perigoso mesmo, hein Adorei, fi Vambora Mas antes Vamos dar uma relaxadinha na praça Parece que tem uma porta bloqueada aqui Para todos os meus utensílios de mapeamento Nós logo abriremos E Zelda e Cornifer É, provavelmente é uma casa que vai abrir Mais pra frente no jogo Opa Esse aqui é o poço Bom, eu já caí, né Não me deu nem a oportunidade De tentar pular por cima Encruzilhada Esquecida Ah tá Eu posso subir de novo Porque eu queria se pensionar Lá de casa tem alguma coisa Ah, beleza Tem um cemitério moribundo Eu não sei se eu tô em Hollow Knight Ou em Silent Hill Ah, tem uma caverna fechada Que precisa de uma chave Ou seja Simbora pro esgoto medieval mesmo Esquerda ou direita Pra onde a gente vai primeiro Vamos vim pra cá, vai Olha, tem uma carroça de caramujo Como assim, bicho? Olha Eu tinha que arrebentar, né Seu vândalo Ó, ó, bate aqui Bate aqui Boa Bate aqui também Vamos pro lado de cá, galera Pula pra cá Chuba o grosso no Pokémon Ó, musquitinho, ó Musquitinho da Dengue A gente pode vir aqui Pra esquerda de novo Jesus amado Começou as bizarrice Ó, amigão Você tá bem? Tá chorando por quê? Você tá muito alto Não vou poder te ajudar, não Eu tenho coisas pra destruir Se bem que aqui é um caminho sem saída Então, é Eu tenho porcaria nenhuma pra fazer aqui Vai dar pra parar de chorar? Eu te sinto a espadada, hein Vamos descer então, galera Ó, mosquito Ó, mosquito Ó, mosquito Vem cá, mosquito Caraca O bagulho vai pra baixo mesmo, fi Achamos outra saída E tem uma espécie de placa aqui O caminho do peregrino Viajantes de Hallownest Desçam através de selvas verdejantes E bosques fúngicos Até a cidade No coração do reino Lá, todos os desejos serão realizados Todas as verdades reveladas Ué Então tá bom Simbora descer Ou não, né Tem um bichão cabuloso No meio do caminho Porrado, porrado Ô, amigão Dá pra parar de se esconder? Larga de ser covarde, anda Mostra essas peitorolas de novo Pra eu sentar a facada É, galera Eu acho que não dá pra gente passar, não Eu fico soltando esse cuspe de lava nojento Se eu tentar me aproximar dele O desgracento se fecha tudo Ô, amigão Para com isso Se pega no olho Chega um, fi Vamos tentar pro lado de cá Então, ver se tem outra passagem Ó, tem aqui Tem mais larva Olha, tem uma joaninha aqui, ó Joaninha esqueleto, fi Velho Tem uma larva ali em cima Dentro de um pote Vamos tentar ir lá Ó, sobe aqui Ah, a gente não alcança Ah Com certeza a gente precisa de um dash Ou um pulo duplo Esses dois tipos de habilidade São clássicos de jogo nesse estilo Ó, mosquito Ó, mosquito Que deve ter de água parada aqui embaixo Que não é brincadeira Deixa a vigilância sanitária Vem aqui pra ver se eles não estão lascados Vamos continuar vindo pra direita Olha O mosquito tá depressivo, tadinho Amigão Senta uma facada no seu bucho Oi, oi Esse aqui tem chifre, hein Esse aqui é corno Nossa Vamos ver que pulando pra cima de mim Sai Tá achando que é Rã, caramba Olha, olha, olha Esse aqui pula, hein Sai da frente, fi Ó o chifre Cuidado com o chifre Cara, essas cavernas É um labirinto gigantesco Cheio de corno Olha que louco, velho Tem umas estruturas gigantescas Tá, a gente pode entrar nesse lugar O templo do ovo negro Opa, aí, amigão Ah, peraí Esse aí é o ovo gigante Que apareceu no início do jogo Olá Como é interessante conhecer outro viajante Nesses caminhos esquecidos Você é baixinho Mas parece forte Sou Quirol Eu tenho uma obsessão com lugares inexplorados Ih, o cara tá achando que é Indiana Jones Este antigo reino É o lar de muitos mistérios fascinantes E um dos mais intrigantes Está diante de nós Um grande ovo de pedra Deitado sobre o cadáver de um antigo reino E este ovo É quente? Certamente emana uma aura única Ele pode ser aberto Está cheio de marcas estranhas Eu amo mistérios E quem sabe As outras surpresas Que nos aguardam nas profundezas A gente pode continuar vindo aqui Para a direita Mas não tem mais nada para cá E não tem mais nada para eu Destruir Então esse lugar não presta Eu estou começando a ficar meio perdido Eu não lembro se eu já passei por esse lugar Minha memória é um lixo mesmo Ah, entendi Aqui, ó É a corda Que a gente consegue subir pelo poço E volta para a vila de onde a gente veio E como eu comecei vindo para a esquerda A gente basicamente deu a volta agora Eu falei que eu estava perdido Tá, então vamos voltar pela direita E vir para esse lado aqui agora Que a gente não foi Nossa Amigão Você é do bem ou do mal? Ai, caramba Pera aí, tio O que é isso? Sai Para de me bater Nossa Nossa Meu Deus Sai Olha, velho O bicho está vindo com tudo Mamutão do caramba Eu vou te matar Eu vou te matar Você é grande, mas você não é dois, não Nossa Não levei uma paulada sinistra Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Nossa O bicho não morre, velho Ó, bate e sai Bate e sai Bate Nossa senhora O Mamut não gostava de mim não, hein Ai, a gente encontrou Uma daquelas minhocas presas dentro do jarro Adivinha o que eu vou fazer? É lógico que eu vou sentar a espadada Olha, parece um pokémonzinho Amigão Você está meio esparramadão aí no chão Não está na poção legal Você quer que ligue para a ambulância? Agora vamos voltar Vamos continuar descendo Porque aqui, ó Tem uma porta diferenciada, hein Parece ser uma mina Ih, é uma mina mesmo A gente pode sair quebrando tudo para variar Esse moleque é um vândalo Ó, aqui tem um elevador A gente pode subir O que é isso aqui, velho? Estou metendo a espadada Eu não sei para que serve, não Eu acho que eu peguei alguma energia Vamos subir de novo Vou vir para cá Tem uns cristal Olha o chão Quer ver? Olha o chão, galera Estou sentindo que vai cair, hein Sentindo que vai cair, hein Não caiu, não Mas parece que esse chão Ele pode ceder Mas provavelmente Eu tenho que dar um golpe para baixo Porque eu ainda não consigo dar Olha aí, galera Diamantão do Minecraft, fi E aí, amigão, beleza? Como é que está o trabalho aí, fi? Ah, eu acho que eu tinha que meter a espadada nele Mas eu posso conversar Está vendo, amigão? Nem tudo precisa ser resolvido Com a facada no bucho Oh, enterre minha mãe Pálida e leve Enterre meu pai com os olhos fechados Enterre minhas irmãs de duas em duas E quando acabar, me enterre também Que música macabra é essa, velho? Você conhece essa? É uma das minhas favoritas Podemos cantar outra coisa se preferir Comece a cantar e te acompanho Aposto que você tem uma linda voz Obrigado pelo elogio Então, o que você veio fazer aqui? Se você veio em busca de riquezas Olha ao seu redor Essas minas estão cheias de riquezas? Tem muito para todos Apenas pegue uma picareta e junte-se a mim Picareta, diamante Esse povo realmente está achando que está no Minecraft Por hora, não tem nada para cá também A não ser farmar esses cristais que... Eu nem sei se eu estou farmando Eu só estou arrebentando eles num monte de caco Daqui a pouco esse trem pega no olho Não que o nosso herói tenha um olho Mas vai machucar É oficial, rapaziada Estou perdidaço Eu acho que para cá eu não vi não, hein? Sai, mosquito do caramba Olha para a mosquito aiada que está aqui Ninguém tem um inseticida para me prestar, não? Eu acho que o jeito é a gente continuar descendo mesmo Tem um buracão aqui embaixo Escutando voz, hein? Opa! E aí, amigão, beleza? Ah, olá Veio explorar essas preciosas e velhas ruínas? Não se preocupe comigo Também tenho carinho por exploração Perder-se e encontrar o seu caminho novamente É um prazer como nenhum outro Nós somos formidavelmente sortudos Você e eu Eu sou um cartógrafo Eu estou trabalhando no mapeamento dessa área neste momento Gostaria de comprar uma cópia do meu trabalho Um mapa? Pelo amor de Deus, sim! Ah, então só agora eu entendi para que servem as gororobinhas Que eu estava coletando esse tempo todo É a moeda do jogo Ele está vendendo o mapa por 30 gororobinhas Eu vou comprar? Pelo amor de Deus, sim! Aê, galera! Finalmente adquiri um mapa para essa labirintesa do caramba O mapa pode ser útil Mas somente ele não vai dizer onde você está Se quiser mais detalhes Sugiro que compre uma bússola com minha esposa e Zelda Zelda? Ah, então esse cara e essa mulher Eles são os donos daquela casa lá em cima na vila Ela está abrindo nossa loja de mapas em Deathmout Vendendo todo tipo de coisas úteis para viajantes como você Ela até vende alguns dos meus mapas antigos de vez em quando Então só apertar um botão Ah, eu finalmente consigo ver um mapa Não dá para saber onde eu estou exatamente Mas já é um progresso Já vamos nós continuar descendo Vamos vir para cá primeiro, galera Opa, eu vi a minhoca ali, hein Nossa senhora O naipe do minhocão, você está doido Dá para pular aqui? Ai, não alcanço É melhor não mexer com o minhocão não, viu? O bichinho é feito de aço Ó, espera ele passar Vai Só um tapar também Espera ele passar Vai Boa Jesus amado, agora a gente está na piscina pública de Chernobyl Olha a mosquitaiada, olha, olha, olha Isso aqui pega na gente, mas vai ser um calombo desse tamanho Pulou, pulou Ah Você foi covardia, hein? Ué, eu voltei para a praça de novo Ah, só para dar de brincadeira comigo O que você está olhando, velho? Para morrer mais não? E a porta da Zelda está aberta agora, galera E aí, minha senhora Tudo em cima ou só o teto? Você veio comprar um mapa? Na verdade É com meu marido que deveria falar Mas que surpresa Ele está ausente Explorando lá embaixo Na verdade eu já encontrei ele e já comprei um mapa Você está indo, eu estou voltando, minha filha Aparece ocasionalmente para trazer novos mapas para a loja Mas eu gostaria que passasse mais tempo aqui Eu não tenho muito interesse em manter uma loja eu mesma Agora, deixa eu ver o que temos para vender Opa Ela está lotada de item Ah, mas você está de brincadeira comigo Eu perdi todas as moedas quando eu morri, velho Ah, mas que lasqueira também, viu? Estamos pobres de novo, rapaziada Ah, não, velho Eu estava lotado da grana Eu perdi tudo Pelo amor de Deus Dá com o miocão Não pensa besteira, moleque Ah, o meu corpo morto está bem ali, velho Vem para cá, vem para cá Traíra do caramba Está tentando matar Olha O safado tentou matar Você volta que desgracinho Agora eu vou te sentar a porrada Vem, 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 vem Vem, vem Ah, agora sim eu recuperei minha vida Estou com 72 reais de novo Voltamos a ficar rico Agora vamos voltar na loja E ver se tem alguma coisa boa para a gente comprar Ah, galera, boa Por 220 gororobinhas A gente consegue comprar a bússola caprichosa Aí agora, quando a gente for analisar o mapa A gente sabe exatamente onde a gente está no labirinto Agora eu não fico mais perdido Eu espero, né? Vamos descer Dessa vez a gente vai para a direita Opa Aqui está cheio de ninho de gororoba Cheio de grampa, nossa, rapaziada Olha Isso quer uma passagem secreta? Sei lá Só sei que eu consegui entrar nela Tem um buracão aqui com luz, velho Eita Eu recupero vida aqui? Recupero, mano Boa Tem um banquinho de praça aqui Quem foi o animal que colocou um banco de praça Nas profundezas de uma caverna? Eu que não vou reclamar Eita, eita Está cheio de mosquitão aqui E todas as portas foram fechadas Ai Os bichos estão cuspindo Camariporco Olha De novo Olha que bicho desgracento Para com isso Olha, olha, olha Senta a porrada, seu safado Mano, eu vou morrer Sai Morre Eu sei que eu estou passando vergonha Não preciso falar nada não Olha, olha Assombração Querem matar a galera Vem cá Você é meu Você me pertence Boa Ui, tem mais Ah, pelo amor de Deus Chega Ah, as portas foram abertas Boa Olha só quem está de volta Os minhocão Pulou esse Pulou esse Pulou esse Ah não, não vem não, mosquito Não vem não Não me joga no minhocão não Nossa, tem um bagulho de dinheiro Bem ali embaixo, galera Boa Aqui é mercenário, fi Vamos vir mais para a direita Inspecionar, ó Máquina com o ícone de um besouro Inserir gel Bom, está custando 50 lambisgoia Vamos colocar Beleza, o que vai acontecer? É um metrô? Olha, bati o sino Caraca, galera É um besourão gigante Saudações, pequenino Faz um tempo desde a última vez Que eu ouvi o toque de um sino de estação Ele colou pelas estradas dos besouros E me trouxe até você Fiquei duro e cansado Durante esses muitos anos Esqueci muito Mas o som dos sinos sempre me chama de volta Essas estradas dos besouros Se estendem até as profundezas de Hollow Nest Se você quiser viajar por elas Me chame a partir da plataforma Vou levá-lo aonde precisar Ah, ele é um sistema de transporte pelas cavernas Por enquanto, o único lugar que eu posso ir É para a cidade lá em cima, não é? Caraca, mano, que da hora O chão cavalgou sinistramente E a gente vem parar bem no elevador Nossa, que da hora, mano Que prático Aí a gente puxa essa alavanca aqui Abre essa porta E a gente vem parar na vila E aí, véi Você tá bom? Quanto tempo, fi? Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode comprar Naquela mulher de novo Por 100 reais eu consigo comprar O pino de banco Esses pinos vão marcar Todos os bancos que tem no mapa Eu acho que vale a pena Porque é com ele que a gente recupera a nossa vida, né? Vamos voltar para as cavernas, bizorão? Ah, não, mano Outro brucutu, não Pelo menos dá para vir por cima, fi Peraí, peraí, peraí Vem cá, vem cá, vem cá, ó Ha, 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 não consegue Deixa pra lá Consegue sim Não Ah, meu Deus do céu Esse aqui é um péssimo lugar para enfrentar ele Então vem cá, então, mamute Eu tenho medo de você, não Vai Toma, toma Pulou Toma Tem medo desse seu pau brucutu, não, fi Toma chumbo, meu parceiro Engole essa, fi O problema é que depois dessa brincadeira Eu fiquei com um de vida Deixa pra lá Acabei de morrer Sai, corno Sai, forno Que isso? Ah, não Falso cavaleiro Não parece falso pra mim, não É bosta, não é? Nossa Ai, já levei chumbo grosso Sai Vem cá Nossa, ela vem martelada Ah, velho Tinha raça de porrada Ai Meu Deus Meu Deus Calma Pulou Bateu, bateu Vai, 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 vai Sai Eita, eita Eu vou pra trás O que vai arrumar agora? O que é isso? Ah, eu tenho que bater nele Bate, bate O bichinho botou a cabeça pra fora Vai Descobou Sai Nossa Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus O homem ficou doido Pera, 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 pera Bate, bate, bate Não, não Aqui não, não Sai daqui, sai daqui Lá vem martelada Bate, bate Não, não, não Povarde Vai me dar uma bundada, é Sai, sai Bota, bota, bota Caliza pra fora Isso Nossa, lá vem Ah, ele ficou doidão, mano Para de destruir o cenário, caramba Irmão, tô sentando a porrada, filho Vai, 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 vai Nós vamos levar ele, hein, galera Vai, vai, vai Bota a cabecinha, bota a cabecinha Ah, mano, o cara morreu ainda não Apelão Apelou, perdeu, hein Ó, mas você é idiota, hein, bicho É... Pra onde é que eu vou agora? Nem que pular no buraco Onde é que ele foi? Eu não quero pular aqui embaixo Eu tenho que continuar batendo nele? Posso ter misericórdia? Ô, o bicho tá acabadão, galera Tô me sentindo meio mal De fazer isso Opa, ele me deu de presente Uma bola iluminando Eita, que que é isso? Brasão da cidade? Que que é isso? Ah, mano, ah, mano Que que é isso? Sai, sai Que que você quer? Ah, tem um baú aqui em cima, galera Nossa, lotadaço de grana, filho Vai tá rico Tem uma alavanca aqui Ah, a gente abriu essa porta Eu acho que a gente vai voltar Pra algum lugar que a gente já esteve antes A gente só encurtou o caminho agora, tá ligado? Mas antes, deixa eu vir pra cá primeiro Pensando bem, não Vamos vir pra cá mesmo Que pode ter alguma coisa importante aqui Opa, e eu acho que tem mesmo Perdão por ir sem você Se você se sentir perdido Por que não dar um pulo na nossa loja? Em Death Mount E comprar um mapa desta área Está disponível Um preço excelente Assinado Cornifer Ah, era uma carta do mosquitão É verdade Ele tava aqui, galera Então a gente deu a volta Ou ele desceu mais a fundo Ou ele voltou pra loja Eu encontrei um portal do Nether do nada Opa, tem um banco aqui Boa Vamos descansar e salvar o jogo E aqui a gente tem uma pessoa É uma vila isso aqui? Uma vila é uma vila bem macabra Diga-se de passagem Acho que não é não O que é isso que se arrasta pelo escuro? Que aspecto mais sinistro? Um estranho rosto vazio E uma arma esquisita Algo importante te arrastou Até o cadáver de Hollow Nest Mas não perguntarei o que é Talvez a razão pela qual você me encontrou É que você precisa da minha ajuda Não diga mais nada, meu amigo Vou te dar um presente Um feitiço vil de minha própria criação Perfeito para alguém como você Eita, eita Vou receber uma magia Tá, o que é isso aqui? É habilidade nova Quer ver? Ó, ó, ó Tá virando super saiyadinho, cabirudo Nossa O moleque apagou Nós conseguimos o espírito vingativo Eita Amigão O que você fez? Você me prendeu aqui? Finalmente você acordou Minhas desculpas Talvez eu devia ser visado do poder da magia Eu estava vigiando enquanto você dormia Mas o sono acabou me vencendo Agora que você acordou Eu gostaria de perguntar se poderia fazer um pequeno favor A resposta é não Não com o pagamento pelo presente? Claro É apenas pela amizade que nos une Amizade que nos une? Eu te conheço não tem 30 segundos Veja Uma horrível fera fechou a casa no coração deste templo Que desrespeito Eu ficaria muito agradecido se você se aventurasse lá e matasse É uma criatura robusta Mas com seu novo poder Ela não será para para você Boa sorte com esse pequeno favor Meu amigo Tá, como é que eu uso meu novo poder? Ó, 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 ó Que doido Velho Tirambas que eu soltei E só agora eu descobri Que se eu tomar uma porrada Eu posso usar esse líquido Pra recuperar a vida É só um jegue mesmo, viu? Pro lado de cá Eu acho que seria bom A gente comprar uma expansão pro mapa Porque como vocês podem ver Tá mostrando nada desse lugar novo Ou seja Pra eu ficar perdido de novo Não custa Eu sou tapado Que só vendo Ó quem apareceu de novo O covardão que se fecha Quando eu chego perto dele Aí eu me afasto Ah, já sei Agora entendi Você vai cuspir esse cuspe lá Amarelo? Eu também sei cuspir, meu parceiro Toma aí, ó Tirambas na sua fuça Ó, e o desgracento morreu não Ah, é por isso que ele solta Esse caramujinho aqui, ó Pra eu poder recuperar, ó E atirar mais nele Nossa Desmonteu o desgracento Vamos descer pra cá Ah, que beleza Eu dei a volta Oh, oh O que está feito? Você matou a besta Ah, coitado Deve ter ficado aterrorizado Antes era bastante calmo Mas o ar pestilento das cavernas Substituíram essa calmaria por raiva Ainda assim Você fez o que tinha que ser feito Tem toda a minha gratidão Claro Nós dois sabemos que não teria conseguido Ser o meu feitiço Oh, oh, oh Oi, ele me prende aqui Agora tá se achando Mas até que ele tem verdade Ser o feitiço dele Não dava pra fazer nada mesmo, não Beleza, galera Ele abriu aqui pra gente Olha A porta entre nós abriu Oh, oh, oh Certamente quer continuar E seja pronto E não perca a fé Seja o que for que você esteja procurando Você vai encontrar Oh, oh, oh Valeu, amigão Obrigado pelo Hadouken Agora A gente tem que encontrar então Aquele outro bicho armadurado Que a gente tinha visto Que dessa vez a gente consegue passar por ele Eu não faço a menor ideia De onde ele tava Ah Lembra das minhoquinhas, galera Eu achei Pra que que elas servem Olha O cara tá me pagando Por ter encontrado as minhoquinhas dele Provavelmente Esse Minhocão Que tava chorando É pai dessas minhoquinhas Então Todos esses buracos Que vocês tão vendo Ainda são minhoquinhas Pra gente poder encontrar É uma minhocada danada Enfim Aí, galera Achei o lugar Senta a porrada no grandão Vai Tirambaço Beleza Matamos Aí, galera Agora a gente consegue avançar Pro lado de cá Mais um lago de Chernobyl Mas aqui já tá mais engolido pelo mato Né, rapaziada Matagal do caramba Chegamos no caminho verde Que isso aqui, velho Olha aí, ó Os passarinhos Olha o bicho da moita Olha o bicho da moita Tomar cuidado, hein Nossa Eu falei pra tomar cuidado, burro Matei ele Não, ele vai explodir de novo Perigoso, viu Ah não, sem peito Sem peito Sem peito Não O lasqueira, viu Não, mas os cenários desse jogo São bonitos demais, galera E olha o que que eu encontrei Graças a Deus O banco da praça Seu guarda Eu não sou vagabunda Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eita Quem que era aquele cara ali Pareceu maneirão, hein Jesus sacramentado É spin pra todo lado E eu achei mais uma mioquinha Boa Ah não, mosquito Não vem não Não vem não Não vem não Te senta espadada, filho Vai lá, vem lá, vem galera Eu vou pegar, hein Eu vou pegar, não foge não Covarde O bichinho tava fazendo cosplay de Bubassauro Ó, ó, lá Vem lá, vem lá, vem Volta aqui Volta aqui, lambisgoinha Covarde Mano, esse lugar aqui é gigantesco, ó Tem uma passagem aqui do lado É muito grande Essa floresta é gigantesca Adivinha se eu tô perdido ou não Caraca, que que é isso aqui? A minha nossa Ah, não, 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 boss Mais boss Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma Atira Ele defendeu? É Se eu tento bater nele Nossa Pera aí, Camigão Pera aí Eu perdi meu poder, velho Eu não posso Nossa senhora, velho Ah, ele tá consumindo as paradas aqui, ó Não faço a menor ideia do que fazer Vem cá, fantasminha Vem cá Você é meu Obrigado Volto sempre Vai, levanta, vai, levanta Dessa vez vai, hein Ah, já comecei levando porrada Ah, eu já entendi o que eu tenho que fazer, galera Eu já entendi Ó, quando ele vir me atacar Lá vem Aí eu tenho que acertar ele, tá vendo, ó Pera aí Isso Ah, ele não era boss, não? Ah, você tá de brincadeira comigo Duas chumbadas na fuça Eu já levei o velho Pô, e eu achando que tava enfrentando um boss cabuloso Ah, que a gente voltou pras cavernas, hein, galera Mas é um lugar que a gente não veio antes, não Que que é isso? Por acaso esse é o veizinho que tava lá em cima? Solta ele Olha, o bicho vai vir com tudo agora, hein Nossa Toma Nossa Vem cá, mosquitão, vem Te meta a porrada Assim que eu te alcançar Nossa senhora, olha O bicho tá cuspindo lava Beleza, não alcanço ele Vem que não É bom a gente matar esse mosquito Pra gente poder dar tirambaço nele, ó Ó, 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 ó Beiba Na fuça Lá vem cuspe Ah, me acertou Eu levei também, filho Nossa senhora Que que é isso? O bicho é um vulcão ambulante? Aí, migão, te ajudei, hein Olha, ele levantou, galera Ele levantou O que você acha que você tá fazendo? Não sei se você atreve ficar entre mim e minha presa É um hábito seu correr por aí Entrar no caminho e causar incômodo? Escute isso lá Eu sou o Zótio poderoso Um cavaleiro de grande renome Cruze meu caminho novamente E você descobrirá Por que que chamam minha arma de Terminador de vidas Eu acabei de salvar a vida do cara E assim que ele me Ah, de nada então Da próxima vez que você morra também Opa, dá pra gente descer aqui, ó E voltar pro mato Aê Finalmente encontrei Não se aproxime, fantasma Eu o vi escondido nos arbustos Me perseguindo Este velho reino Algo terrível está acordando Eu sinto o cheiro no ar Eu sei o que você é Eu sei o que você está tentando fazer Eu não posso permitir isso Que? Não, pera aí Você vai brigar comigo agora Eu nem desconheço Sai Nossa Sai Olha, a minha tá vindo com tudo pra cima de mim Sai Parece que essa mulher se chama Hornet Tá achando que é moto, caramba Sai Novinhela Sai, sai Nossa, desvia Que que é isso? Toma tirambassa então, trouxa Toma, toma Quer brigar, motoca? Toma isso aqui, ó Na fuça Pra cá Pra cá, pra cá Nossa senhora Sai Sai Ai, ela me bateu com a lança Eu não vi Olha eu apanhando de tonto Sai Toma, toma Nossa, toma Lá vem ela de novo Toma Na fuça Minha filha cai logo Pelo amor de Deus Lá vem ela, hein Toma Nossa Sai Sai Toma, toma Minha mulher não para não, mano Pelo amor de Deus Chega Toma, toma Ainda tá achando que é o Goku Sai, sai Aí Derrotei ela, hein, galera Não mexe comigo não Eu sou baixinho Eu sou cabuloso Foge mesmo, covarde Parece que ela tava analisando O corpo de um outro bichinho Que tava morto E esse bichinho deixou uma aura branca, hein Vamos ver Eu peguei dele Porque eu sou ladrão Eu consegui o manto de asa Da mariposa Ah, agora, galera Quando eu clicar C, ó Ó É o dash que eu falei, galera Louco demais Ele busca romper os selos Eles não podem ser desfeitos Eles devem ser desfeitos Nos deixe dormir, pequena sombra Retorne para a sua escuridão Deixe-nos em paz Eu não tô fazendo nada, não Ui, tem uns fantasmas Cabuloso Eimentar o próprio Coitado, bichinho Ah, não Ele tá acordado Graças a Deus Ele é cabuloso Mas, rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu consigo entender perfeitamente Porque Hollow Knight Fez e faz tanto sucesso Gráficos maravilhosos Trilha sonora Maravilhosa Jogabilidade Perfeita E uma história Que ainda não deu pra entender Muito do que tá rolando Mas que parece ser bem intrigante E dá vontade de você querer Saber mais Hollow Knight Definitivamente É uma obra de arte Uma obra-prima Agora vocês dão licença Eu vou ali Ver se eu compro uma atualização Pro meu mapa Que eu tô perdidinho Falou pra vocês Tchau